E vamos continuar falando sobre saúde, porque entramos na última semana de campanha de vacinação contra a gripe. Em Passo Fundo, cerca de 75% das pessoas pertencentes aos grupos de risco foram vacinadas, mas as metas ainda estão abaixo do esperado em todo o Rio Grande do Sul e também no Brasil. As mamães Juscemar e Daiane trouxeram o Pedro Henrique e a Sofia para vacinar. É que eles estão incluídos no grupo de risco das crianças de 6 meses a menores de 5 anos que precisam ser vacinadas. Tem que ter esse cuidado com eles, com certeza. Eu acho importante, porque eles estão sempre engripados, esse tempo frio e calor um pouco, daí é importante fazer. Mas nem todos os responsáveis pelas crianças têm essa consciência. Esse grupo de risco é um dos que estão com o menor índice até agora, tendo atingido somente 49% da meta. A gente está bem preocupado, porque na verdade a gente está com o índice da nossa meta abaixo do esperado, bem abaixo do esperado. Então a nossa expectativa é que até sexta-feira os pais procurem a unidade de saúde para estar vacinando seu filho. Assim como as crianças, gestantes também estão com o índice baixo, apenas 59% do público-alvo. Já os trabalhadores da saúde e os idosos são os grupos prioritários que até o momento atingiram os melhores índices. A Secretaria de Saúde tem como meta vacinar 90% do público de cada grupo, o que representa cerca de 68 mil doses. Até é bom que a gente faça com que a nossa população reflita um pouquinho, porque na verdade a gente sempre briga, né, porque o estado do Rio Grande do Sul começa a vacinação antes, porque a gente tem um inverno mais rigoroso. Então a gente está vendo que a gente está com a vacina disponível e os grupos ainda não procuraram, então assim, se beneficiar da vacinação contra a influência. Até o momento foram aplicadas quase 48 mil doses. A campanha de vacinação encerra oficialmente na próxima sexta-feira e ainda não existe nenhuma sinalização de prorrogação do prazo. Somente depois de atingida a meta em todos os grupos prioritários é que as doses que estiverem sobrando serão disponibilizadas para a população em geral. Legenda Adriana Zanotto